Olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos explorar uma história marcante que começou a se desenrolar na vida de João Marcelo Bosco, aos 11 anos de idade. Em 19 de janeiro de 1982, o mundo dele desabou, quando recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Vamos embarcar nessa emocionante narrativa. Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei João Marcelo Bosco tinha apenas 11 anos quando sua vida desmoronou. Era uma manhã de 19 de janeiro de 1982 e o telefone tocou. Um repórter de rádio queria confirmar se estava ligando para a residência da cantora Elis Regina E se ela realmente havia falecido, conforme as primeiras notícias indicavam. É, tocou o telefone e o cara perguntou se eu confirmava a morte da Elis Regina. E eu acho que, né, acho não, sei, né, soube depois que a pessoa sabia que era uma criança que estava no telefone. Então você não pergunta isso para uma criança, eu acho que você pede para falar com algum adulto, alguma coisa. Mas também entendo que existe a juventude, existe a necessidade de dar um furo. E eu falei que não e desliguei e aí eu fiquei intrigado. João inicialmente pensou que fosse um troço e desligou. O que se desenrolou nas horas seguintes marcaria o início de um pesadelo que persistiria por muito tempo. Mais isolado do que seus mil irmãos, Maria Rita e Pedro Mariano, que foram viver com o pai, César Camargo Mariano. João enfrentou uma convivência conturbada com o irmão de Elis, Rogério, com quem não tinha uma boa relação. Ele percebeu que muitas pessoas que estavam ao redor de sua mãe, até então, estavam ali por interesses relacionados a Elis. Como tocar com ela, ser gravado por ela, ser visto ao seu lado e fazer parte do círculo de Elis. Os dias seguintes foram descritos por João como um desmoronamento. Com a partida de Elis, a casa que viviam, localizada na rua Melo Alves, nos jardins em São Paulo, começou a ser desfeita. E as decisões sobre a partilha eram tomadas com muitos adultos dividindo itens pessoais, como as roupas da mãe. João se viu excluído de todo esse processo. Olha, eu posso dizer que é um período de gravidade zero. De ficar flutuando, de não se sentir parte de nada. O apartamento era um apartamento alugado, enquanto ela estava procurando alguma outra casa. A gente vinha da cantareira, veio morar na rua Melo Alves, na doutora Melo Alves. Aliás, na frente do prédio está uma placa muito bonita no chão. E eu fiquei assim, me sentindo um astronauta, solto no espaço, sem um planeta para olhar assim, meio desligado de tudo. Ele percebeu que o que imaginava ser amor por ele, em grande parte, era apenas bajulação para agradar e se aproximar de sua mãe Elis. O sentimento de solidão se instalou gradualmente. Mas um episódio, em particular, o marcou profundamente. Um amigo músico, que costumava frequentar sua casa e tocar com Elis, ao passar com João em frente ao Play Center em um antigo parque de diversões em São Paulo, surpreendeu-o com uma resposta chocante. Quando João expressou o desejo de ir ao parque com ele um dia, ele respondeu, Não levo nem o meu filho ao parque, porque eu levaria você. Essa rejeição, vinda de alguém que foi tão afetuoso quando a sua mãe estava viva, deixou uma marca profunda em seu coração. E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos No teu peito Teu pijama Nos teus pés São Pés da cama O livro de João revela o lado mais triste da história de Elis, começando onde as biografias, convencionais, terminam. O prefácio escrito por Rita Lee, amiga próxima de Elis, destaca a visita corajosa de Elis à cadeia, quando Rita estava presa. Rita, em seu prefácio, expressa e lamenta muito de não ter percebido, na época, a solidão que João enfrentava após a morte da mãe. E menciona que, se soubesse, teria considerado adotá-la. E João, ao saber dessa história, disse que teria aceito ir morar com Rita Lee. O João também compartilhou suas expectativas em relação ao pai, Ronaldo Bosco, e a impossibilidade de viverem juntos devido aos problemas relacionados ao consumo de álcool do pai. No entanto, ele elogia emocionadamente César Camargo Mariano, o outro pai que a vida lhe proporcionou após a partida de Elis, considerando-o um dos seus maiores amores, um herói e uma referência. E ao contrário do que acontece no Brasil, com muito calor, nós estamos diante do inverno europeu. Osmar Santos, 12 horas e 19 minutos, a gente para o programa até assim meio rapidamente, porque é uma notícia muito triste, mas bastante triste, principalmente pelos profundos conhecedores da música popular brasileira, todo brasileiro. A gente recebe, neste momento, a falsa notícia de que faleceu agora, neste exato momento, questão de uns 10 a 15 minutos atrás, a cantora Elis Regina. Ela que gozava de uma saúde enorme, neste momento, faz com que a gente não se sinta até ruim em poder abrir o microfone da Rádio Celso dentro do balancê, sem saber o que a gente fala. Daqui um pouco a gente volta. A morte prematura da maior cantora do país paralisou o Brasil, com a mídia cobrindo o velório e o enterro, e a polícia investigando as circunstâncias da ingestão de cocaína por Elis Regina na última noite. André, agora, como a causa mortes não está bem definida ainda, surgiram notícias já de que sua morte teria sido por uso excessivo de drogas. O país estava imerso em uma caça às bruxas, com revistas e jornais cobrindo intensamente o caso. Enquanto o Brasil chorava a perda de Elis, pouco se lembrava das crianças que ficaram para trás. João Marcelo, filho de Elis, compartilhou toda essa história em seu livro Elis e eu, 11 anos, 6 meses, 19 dias com minha mãe. Se deseja adquirir esse livro, o link está disposto na descrição deste vídeo. E me vingar a qualquer preço Te adorando pelo abenço Pra mostrar que ainda sou tu Obrigado por nos acompanhar até aqui Se gostou, deixe o seu like Inscreva-se no canal E compartilhe com os amigos Até o próximo vídeo Inscreva-se no canal